Fala aí pessoal, beleza? Mais um videozinho aí pra vocês de sistema de trading, achei ele num grupo de telegram aí e achei legal compartilhar aí com vocês, tá? Bom, vamos lá, basicamente ele tem dois histogramas aqui, né, como vocês estão vendo, eles indicam algum tipo de tendência, eu tentei entrar nas configurações pra entender melhor o que que é esse sniper trend A e sniper trend B, mas realmente não tem nenhuma informação, né, quando você coloca, quando você abre as configurações, Então, imagino que seja algum tipo de indicador indexado a tempos gráficos maiores, né? Bom, e aqui aparentemente, né, são três médias aí que elas vão variando de cor conforme a tendência do ativo, certo? Bom, também tem algum tipo de stop móvel aqui, que eu não curto muito, pra ser sincero, então, se você gosta de usar, tem disponível, mas eu vou fazer o meu próprio gerenciamento de risco, né, digamos assim. Bom, como é que ele funciona, né, basicamente? Acredito que ele seja bem intuitivo, mas vamos explicar um pouquinho, né? Ele, quando as três médias mudam de cor, né, quando elas ficam de cores iguais, vocês podem perceber que ele abre uma seta de compra e uma seta de venda, no caso, ao contrário, tá? Então, os criadores, eles falam o seguinte, que é pra gente só abrir uma compra quando aparecer a seta, né, e quando o histograma aqui, ele ficar das cores iguais, né? Então, por exemplo, a gente consegue ver aqui que, nesse caso, a gente não abriria a posição aqui, tá? Porque essa parte aqui de baixo do histograma tem vermelho, a gente provavelmente abriria ela aqui, tá? Nesse candle aqui, então, no fechamento desse candle ficou azul, tem a seta, a gente abriria aqui, e como vocês podem ver, aparentemente funcionou, né? Aqui, a gente já abriria a posição, né, no candle seguinte, pegaria aqui alguns pontinhos, enfim, aparentemente é um bom indicador, tá? Vamos abrir um tradezinho nele, e a gente vai, vou esperar, obviamente, na entrada aqui, e aí a gente vai seguindo, tá? Com relação ao tempo gráfico, H1, tá? Os criadores falam pra usar o H1, e o ativo GBPUSD, falaram que tem os melhores resultados, tá? Por isso que a gente tá no GBPUSD. Mas disseram que isso não exclui a possibilidade de você fazer esses trades em outro indicador, com outro tempo gráfico maior. Como vocês sabem, eu prefiro H4 e D1 ali, mas vamos seguir aqui o que o pessoal tá falando mesmo, tá? Outro ponto, outro último ponto antes da gente começar a ver o trading é com relação a avisos, tá? Ele, ele, ele plota alguns avisos, não vai aparecer pra vocês, mas, ele plota os avisos aqui, igual, igual, diversos sistemas aí do, do MetaTrader. Ele, ele te avisa quando tiver oportunidades, tá? Então, beleza, já venho aí com vocês. Olá pessoal, voltei aí, depois de alguns, algumas horas, barra dias, como vocês puderam ver, o indicador, né? O sistema de trading, ele deu uma indicação de compra, ali atrás, tá? Mas, eu não entrei nessa indicação, porque eu achei que o preço já tava bem esticado. Então, eu achei que iria ficar muito distorcido, ali, se eu simplesmente entrasse. Acho que ele, ele me indicou uma compra ali no quarto candle, azul. Tudo bem que teria dado alguns pontinhos, mas eu, com certeza, teria sido estopado. Então, eu realmente preferi não, não entrar nessa, esperar alguma outra. Então, foi justamente nessa venda aí que eu fiz, tá? No fechamento do candle, ele me apresentou uma venda. O histograma ali, ele tava apontando pra uma, pra uma venda, né? Os dois, né? Sniper Trend A e o B. Então, o preço veio caindo, ele deu uma corrigida. Aí, quando ele me apresentou uma venda, eu achei que era o momento de entrar, realmente. E foi o que eu fiz. Eu coloquei uma venda, apesar do stop ali não ter ficado numa posição muito confortável pra mim. Se não me engano, ficou com 225 pips aí. A gente começou tomando um calorzinho aí no início do trading, né? Fiz uma barra bem bonita contra o trading. E o Take Profit ali ficou, se não me engano, uns 325, 350 pips, né? Então, a gente teve mais ou menos uma proporção de 1.2, 1.3, tá? Não tem nenhum problema se fizer uma proporção pra 1, se você estiver confortável no trade, né? Mas é isso, pessoal. Fiquem aí com o final do trade. Eu vou deixar os indicadores aí na descrição. Se vocês quiserem baixar aí e montar o sisteminha aí de trading pra vocês testarem. Se testarem, me deixem um feedback aí do que vocês acharam. Se tá funcionando pra vocês, se vocês implementaram alguma coisa. E peço aí pra vocês se inscreverem no canal se vocês tiverem curtido o sistema de trading. E me passem aí feedbacks se vocês estão curtindo os vídeos aí do canal. Tô tentando me manter o máximo ativo possível. Mas as gravações, né, tomam um bom tempo. Dado que às vezes eu faço trading em H1, H4. Então, fica realmente muitas horas de gravação. E eu não consigo trazer tantos vídeos assim. Mas eu tô me esforçando aí, beleza? Valeu, pessoal. Abraço.